Oh que chuva abençoada, bem mansinha, isso que é dama Minhas hortas tudo cheio de mato, vários enxertos Ameixa, abacate, caqui, manga, jabuticaba, cerejeira, acerola, pitaia Mamão, maracujá, goiaba, pinha, cana E tem outras coisas que eu nem sei, que é muita coisa Pêssego também Bananeira E a chuvinha abençoada veio, demorou, mas veio, graças a Deus